Pronto, agora eu não parto em nada, só a sua... E com a mão... Vai tacar mais lente, né? Não, eu me entendi o negócio aí. Vai embora, não me deixe aqui O que vai ter de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelhos fico aos teus pés Mas não dá amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder o amor é de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder eu vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelhos fico É, como você fica capaz de falar Não dá